Na madrugada de hoje, o Dionei Andrade Miguel Cruz, de 32 anos, foi condenado a 14 anos e 8 meses de reclusão por feminicídio tentado. No dia 2 de março deste ano, ele viu a ex-companheira no Riacho Fundo 2 e atropelou a mulher, ele chegou a prensar essa vítima no portão. Depois disso, ele fugiu, a mulher foi socorrida, foi levada na época para o Hospital Regional de Ceilândia, onde recebeu o atendimento ali e graças a esse atendimento médico bem prestado, ela conseguiu se salvar. A polícia civil começou a investigar então e localizou o Dionei escondido em uma casa em Lusiânia. E agora, nove meses após esse crime, ele foi condenado a 14 anos e 8 meses de reclusão. Vai pagar por esse crime que ele cometeu, além da tentativa de feminicídio, ele respondeu também, foi condenado por lesão corporal e na época desse crime ele estava ameaçando essa vítima, viu? Uma resposta rápida para um crime covarde e um sujeito que achou que tinha o direito de tirar a vida de alguém só pelo fato dela não aceitar mais voltar ao relacionamento com ele.